Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feraz naquele pique E de primeira vista, um salão que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de fio Tá biscando ou tá gravando? Salve, salve rapaziada, Panamata Vlog iniciando mais um vídeozão para o canal Sejam todos bem-vindos Retornando pra casa, depois de mais um dia Do trampos da piscina Estamos retornando pra casa, vem na hora do rush E tem um tiozão roda preso Vamos tiozão Tá com uma KTM, acho Põe rap, pessoal Não Você é burro, cara Que loucura Da hora Parece um KTM E é isso aí cachorrada, vamos que voamos Hora do rush, movimento milhão E o tiozão aqui segurando mais no recorredor Não dá um espacinho para avançar É doido Você é doido Vamos na cautela aqui que esse trânsito de Joinville não é fácil Não é fácil, malandro Se você não me segue nas redes sociais está aparecendo a tela para vocês aí, certo monstro? Daquela encostada lá Daquela encostada lá Instagram, Facebook, Twitter Certo? Mas as redes que eu mais uso atualmente é o Insta Também siga na nossa Instagram da página Loucos da Sul E a página no Facebook Dá uma curtida lá Loucos da Sul Demorou Assar Domingão agora tem encontro de moto para nós ir Segundo moto a ação Vai ser louco Tomara que o tempo dê bom aí Não deu um chovo Para a gente poder aproveitar aí o final de semana Porque era para ter acontecido dia 7 Mais choveu Daí no fim não deu para nós ir, né mano Ô caralho Tiozão aqui na frente é honra da presa, né mano Ah, meu cenário Tiozão aqui no fim não 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 o wha o dá pra nacional aquela faixa ali tá só vai ver lá que se anda ali pegar um conor beijo ano é muita lê faixa do ônibus eu tô legal de tomar uma multa na faixa de ontem já tomei uma e no dia dois de janeiro de 200 e 90boom 7 ponto na carteira então melhor no corredor nessa cidadinha do que e para lhe tomar multa em junho ele que cada dia que passa está mais complicado andar no trânsito meu senhor só assim para sair da na na cola de só da presa e os caras tem medo de fazer corredor e aí foi não vai começar a usar buzina aí a ele já se liga o cara acha que paga dois pv ama na capa o carro daqui colando na faixa no meio o indicando com o carro colado na faixa de cá e botar um gás na moto já vou passar ao longo da tempo e eu quero falar em guarda-municipal lá tem uma e aí são os atrasalados rapaz e deveria ter jogado aqui ó e aí tem três não mas aqui o trânsito está fluindo legal já e é isso aí raça vamos que vamos estou meio ausente do youtube aí postando um pouco de vídeo muita correria trampando em dois trampos agora velho daí já viu né rapaziada tem um brother meu aí o natan que tá vendo querendo vender uma arma de paintball se você se encarna em jogar paintball eu vou passar umas fotinhos aí eu vou deixar fixado o contato dele no primeiro comentário aí então se você tiver interesse em comprar uma arma de paintball o natan tá vendendo se eu não me engano eu não vou falar valores aqui mas tá beirando aí eu acho que uns 800 pila pelo que ele tá pedindo lá e é uma arma de 20 bom top mano e aí e aí e aí e aí e aí É o sinalzinho de luz já Pra se ligar que nós estamos ouvindo né velho Eu vou cortar pra direita aqui também Pra nosso obrigado E eu não vou por aqui Que aí pega muito de trance Vou pegar aqui a Santa Catarina Que é melhor né mano Aí ó Sela parça Pensa a galera que tá indo pra faculdade Agora nesse horário aí Vou voltando do trampo Sem mentira mano É uma hora pra cruz na cidade toda Ó o golzinho fechado na Na película E esse tiozão aqui Poucas ideias pra ele Acho que eu também vou jogar aqui né mano Os PS2 vão sair Tava vendo o canal do motoca cachorro Ontem E foi dar um grauzinho lá com a Lady Laura A moto do Donas Tomou um rola Vou até postei no status do Ates aí o videozinho Vai lá galera Dá um salve lá no canal do motoca lá O video fica engraçado mano Foi igual o meu tombo Ele foi bater segunda A moto deu aquela Explodida Diz ele que bombou o freio Mas não Não voltou Aí foi pro chão Uh que friozinho Uh que friozinho E o donas ficou como Ficou enxocando viu A Lady Laura caindo Mas até aqui que não estragou muito não Só deu umas entortadinhas nos tribo Quebrou o laguidão Quebrou A lanterna de freio traseira Que deu uma zoada naquela Carcaça da Do farol da frente Que é da nova 160 né Aquela Lady Laura do Donas É um Frankenstein É um pouco de tudo É pisca quadrada original atrás Aí na frente é os da 160 nova Olha um Frankenstein Ah piado Isso é louco Aí sim hein gata Vamos cortar caminho aqui Vamos pegar trânsito Então é isso aí raça Eu quero deixar o vídeo muito longo Vídeozinho aí só pra dar uma atualizada no canal Também pra me justificar Por que eu tô sem postar vídeo Por tanto tempo aí né monstro Não é porque eu não quero Mas é por falta de tempo E também eu tô com pouca falta de criatividade Pra criar conteúdo pro canal Mas logo a gente retoma Com força Demorou Então não deixa de se inscrever aí E acompanhar a gente nas redes sociais Certo? E é isso aí raça Então é isso aí rapaziada Um abraço Um beijo Um beijo E até o próximo vídeo Achei que ia ser um grauzão né Ainda não sei fazer grau assim Ai como eu queria dar um grauzão de quebrada Ai como eu queria dominar a phaser zona no grau Valeu rapaziada Tamo junto É nóis